A Constituição de 1988 os reconheceu, a eles e a seus territórios. Apesar disso, povos remanescentes de quilombos que enfrentaram e sobreviveram à escravidão sofrem ainda uma realidade de pobreza, perseguição e violência. Os nossos territórios hoje estão com fazendeiros lá dentro, com grileiros, com pistoleiros. As famílias e famílias sendo ameaçadas. O que tinha enquanto política de titulação, de demarcação para as comunidades quilombolas, elas foram esvaziadas. Haja vista o orçamento que se tem, mal a pena dar para o INCRA visitar uma outra comunidade. Há uma luta, há uma pauta, há uma história recente de políticas públicas elaboradas para as comunidades quilombolas. Está faltando resposta efetiva do poder público a questões que vêm sendo apresentadas Brasil afora. Temos, por exemplo, a questão da produção, a questão da agricultura de subsistência. Nós temos a questão da educação, a questão da saúde e entre tantas outras políticas públicas que retrocederam e hoje estão longe do alcance desta população. Com os quilombolas podemos aprender, por exemplo, o que é ser patriota. O patriota é aquele que defende os bens do nosso povo. O patriota é aquele que produz para que as pessoas se alimentem. O patriota é aquele ou aquela que cuida. E aí, pessoal, eu digo com muita certeza, sem nenhum pingo de medo de errar. Se tem alguém que cuida, que preserva esse povo, são as comunidades quilombolas. E por que mesmo alguns deles vieram de tão longe à Brasília e ao Senado? Estamos aqui dizendo para o Estado brasileiro que existem milhões de quilombolas em todos os biomas desse Brasil. De norte a sul, plantando, produzindo alimento que vai na mesa de cada brasileiro e brasileira desse Brasil. Que a gente faz a preservação do meio ambiente, que a gente cuida da terra, mas que a gente também faz política. Porque tem vários e vários vereadores, prefeitos, quilombolas dentro dos municípios. Os quilombolas sabem que é hora de luta corajosa, consciência cívica e exercício de cidadania. Nós vamos continuar resistindo. Cabe a nós agora repensar quem vai vir representar o povo quilombola nessa Casa de Leis.